Siren Head vs Sonic.exe É isso mesmo que você ouviu hoje O Sonic do mal vai lutar contra o Cabeça de sirene Aquele corpo de graveto de árvore É isso mesmo meu amigo Então se você assim como eu já tá empolgado pra ver o que vai ser Essa doideira desse vídeo, aperte seu cinto Se prepare e bora ver Tá suavão, Sonicinho Esse aí não é o Sonic.exe não Esse é o Sonic normal, não é? Tá suavão Ai Ouviu o cabeça, hein Ouviu o cabeça, já viu que não tem coisa boa Vindo aí não Ó o cabeça chegando Ó o cabeça chegando Cabeça de sirene E agora? O que você vai fazer aí, Sonic? Será que ele vai virar aí do Sonic do mal? Ele é o Sonic normal até agora Isso, cabeça Oi, você não é o cabeça Esse monstro é dos meus Vamos lá E o Sonic falou que esse monstro é dos meus Por quê? O que tem que ser pra ser dos seus? Ó o cabeça aí Cabeça pontudo Olha, mano Parece uma lança Essa parte do meio da cabeça dele E agora, hein? E agora, hein? Vai dar ruim Vai dar ruim Xingou de idiota Cabeça, irmão Estressou cabeça Vai começar a pitar pra todo lado Ah, vai dar ruim Ah, vai dar ruim Que isso Parece uma buvuzela Que isso, mano Vai dar ruim Mexeu com cabeça, mano Mexeu com cabeça errado Mexer com qualquer cabeça Com cabeça de pó De cabeça de nada Cabeça de abacara Com cabeça de sirene Não, hein Ele é realmente muito grande Sim, ele é Me solta Bicho, ferrou pro Sonicão, mano Ferrou pro Sonicão, mano Ai Bom, você pediu por isso, então O que que você vai fazer? Ah, virou o EXE Sabia que ele não era o EXE Agora o cabeça Tá perrado, irmão Nossa cabeça Você vai se arrepender, irmão Nossa cabeça Cabeça, cabecinha, cabeção, mano Ai, toma Olá Ai, credo Você gostaria de me desafiar? Ai, credo Vai pra igreja, menino Bom, pelo menos que eu estou vendo Digamos que a resposta é sim Bom, como ele é mais forte que o cabeça, mano Olha, mano O tamanzinho dele Abriu a mãozona do cabeça Ai, toma Ai, meu Deus O que que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Vai atacar o cabeça Será que a cabeça Vai defender o cabeça? O cabeça vai defender? Um cortinho só, uai Nossa Cabeça Vai ter que pegar o curativo aí, irmão Te cortou, meu parceiro Ó, cabeça Cabeça não gostou não, mano Cabeça gritou, parceiro Cabeça não ficou contente, não Você não tem capacidade de me vencer Nó, desafiou mesmo o cabeça Não deixava, mano Olha Pareceu que ele pisou no chão Veio um quadradinho de Minecraft Na mão dele Aí, olha lá Olha um quadradinho de Minecraft Ah, logo do Minecraft Essa aí Vai atacar um chão nele Segura, Sonic Segura, Sonic Olha, desviou Igual o Goku, mano Ai, ainda é irônico, menina É brincalhão, Sonic XZ E agora? Te encontrei Agora me chupa Quê? Arrancou a cabeça do cabeça Cabeça Ficou sem cabeça Agora não é uma cabeça de sirene Agora é só sirene Olha, até cuspi Meu Deus Cabeça, cabeça Perdoa a cabeça, irmão Perdoa a cabeça Ah, meu coitado cabeça Mas os dois são vilões Não sei pra quem eu deveria torcer Agora vamos ver esse outro vídeo aqui Do cabeça de sirene Per Sonic.XZ Vamos ver se nesse aqui Tem o mesmo final Naquele lá O Sonic.XZ ganhou Vamos ver se nesse aqui Também vai ganhar Pode ser que desse aqui O cabeça leve é melhor Ó, o que que tá acontecendo O que está ocorrendo O que está ocorrendo Não tô entendendo Ó, não vai me dar susto não, né Eu não tô aqui pra levar susto não Tô aqui pra assistir Eu tô aqui pra assistir Se eu levar susto Vou ficar bravo, irmão Ai, olha o cabeça Olha o cabeça Cadê o Sonic? Cabeça tá nativo, irmão Cabeça tá prontinho pra briga Cabeça tá chegando Ó, o cabeça Chegando, mano Quem tá filmando É quem? É o Sonic, será? Oh, my Deus Oh, my Deus Oh, my Deus O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alguém acende as luzes Não tem um poste Nessa cidade? Um poste? Cadê a prefeitura Pra resolver esse problema? O cidadão de bem Que trabalha Não tem uma luz Ai, meu Deus Olha a cabeça Olha a cabeça A cabeça do cabeça, mano Ah, 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 ah Olha aí Quem é sendo esperto Pra eu esperar, irmão Olha o Sonic E, X, Z Meu parceiro Ai Tá colocando um bagulho O que que tá com? É um poder? Que? Ah, não é possível Caramba, não é possível Que o cabeça vai perder de novo Pro Sonic.exe, mano Ah, não Tá vivo Toma Ih, mas vai me atacar Eu fiz nada Pulou direto em mim aqui Credo Uai, mano Mas não entendi Quem ganhou Pera, gente Vocês conseguiram entender Quem ganhou? Porque, beleza Ó, o Siren Head Tacou o Sonic .exe Tacou Mas ele ficou lá no fogo E quando apareceu aqui, ó Apareceu o Sonic.exe Sorrindo, feliz Ele está feliz Olha, ele não perdeu Eu fiquei meio confuso Deu a impressão de que Ninguém ganhou Mas que a luta Tinha que continuar, sabe? Por que parar de gravar Esse negócio, hein? Demite esse cameraman, irmão O cara não faz nada direito Mas enfim Comenta aí pra mim O que que você acha que ganhou Agora eu fiquei confuso Naquele primeiro O Sonic.exe ganhou de lavada O Sonic tava até perdendo Quando ele era o Sonic E aí adicionou .exe Perdeu até cabeça Cabeça Com a cabeça do cabeça Cabeça com sem cabeça Não pode cabeça Não ter cabeça Não é mais cabeça Só de sirene É só sirene agora O nome dele é sirene Não é nada, né? Porque morreu Se você é novo aqui Se inscreve Porque tá tendo dois vídeos Por dia nesse canal Então você não pode perder nenhum É um melhor do que o outro Então venha ser o mamutinho Eu espero muito que você Ter gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre E... Falou Tchau Atos Mano, na moral Não acredito que o cabeça Não tem uma cabeça Olha só Música